Salve, salve, bem! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, começando mais um vlog pra vocês. E esse começo eu nem vou enrolar. Vocês vão ver como tá o processo de dieta dessa princesa aqui, que já está aqui porque eu já tô começando outro vlog já já. Então vocês vão ver a dieta, vocês vão ver o tanto que eu emagreci, o tanto que o Thiago emagreceu, vocês vão ver o que a gente tá comendo, tudo bem que eu já tô comendo besteira. E também a gente gravou a nossa segunda-feira, um dia da nossa semana, pra vocês verem, se vocês gostam, assim. Então me conta aí depois. Mas é isso, bora começar esse vlog. Boa noite, vlog. Bom, hoje é sexta-feira, eu tô sem voz porque a gente ganhou a presidência da OAB ontem, eu gritei muito e está chovendo muito. E desde que meu avô veio morar com a gente aqui em casa, eu só tenho duas vagas, né? Então eu fico revezando com ele os dias que eu paro nas minhas vagas e o dia que eu paro na rua. E o calor de hoje tá caindo o mundo, e eu ter parado, ter que parar na rua. Então eu basicamente me ferrei grandão. Cheguei um sopado lá pra Nicole. A Nicole pediu pra eu comprar cerveja pra ela, enquanto uns fazem dieta, os outros ficam pançudos, entendeu? Não faça isso. Mentira, pode fazer sim. Dá pra ver até o meu mamilo. Eu me molhei pra porra. Essa é a minha gata. E essa é a minha gata dele na Nicole da minha. E aí, Thiago, tudo bem? Ó, que sensual, menina. Dá pra ver? Toma uma olhada que eu estou. Olha o amigo dele. Eu mostrei já lá embaixo. E esse negócio aqui? Tomara que não tenha estragado. Bom, então fiquei sabendo que o Thiago começou o vlog. Então, é isso, entendeu? É isso. Esse fim de semana, só Deus na causa. Não sei o que a gente vai fazer. Eu tô aqui na casa do Thiago. Estou em Gru, na casa do Thiago. Já faz dois dias. E hoje eu fui lá no shopping. Gravei vídeo pra vocês de looks no provador. De festa de fim de ano. Vai sair semana que vem. Acho que quando sair esse vlog, ele já vai ter saído, ou vai sair depois. Não sei. Só dá uma observada aí no canal, entendeu? Então, é isso. Eu preciso registrar esse momento. Essa é a Tina. A gata mais gata de todas do Thiago. Olha isso, olha isso, olha isso. E ela? Normalmente não gosta de ninguém. Essa é a verdade. Ela é uma gata assim, muito fina, que não gosta de ninguém. E ela nunca me deu moral. E hoje ela tá de papinho comigo. Olha. Toda de papinho comigo. Tina, o que que tá acontecendo com essa sua carência que eu nunca vi? Seis anos da nossa amizade e nunca teve essa carência. Essa aqui é só chamar. Gorininha. Ó. Essa daqui é a própria carência. Ela vem fácil. Agora essa daqui que eu não tô entendendo a amizade de hoje. Gente, quem me acompanha no Instagram viu que eu ganhei da Chandelle. Esse frigobarzinho, mini frigobar. Ele tava todo encapado, né? Mas o Thiago tirou. E aí, eu dei para o Thiago para ficar aqui no quarto dele. E olha o que tem aqui dentro. Cestou. Mas o Thiago está de dieta e ele não vai tomar. Então eu vou tomar uma cervejinha aqui mesmo. Agora a gente vai assistir um Netflix. Então eu estou olhando um filme de terror aqui. E eu já escolhi dois filmes. O Thiago não gostou porque era filme japa. Olha esse daqui. Põe aí, deixa eu ler. Estão assistindo um filme espanhol. Eu gosto muito de filme espanhol. O Thiago não gosta muito de filme estrangeiro, mas eu gosto. Chama Romina. E a gente acabou de assistir essa cena. A gente está voltando, tipo o árbitro de vídeo, para ver se o cara mexeu a perna. Vamos ouvir. O morto, né? O morto, é. Aí! Ele mexeu muito a perna. Ele ia ter caído. O pior é que eles cagaram. Eles nem gravaram de novo. Eu ainda acho que ele está vivo. Existe só possibilidade. Aí eles cagaram. Mexeu a perna. Segue o baile. Segue o filme. É isso. Está perfeito. Take you, ok? Observação. O cara está vivo. Então a gente é dois idiomas. Então tudo bem. Tudo bem. Mais uma crítica aqui do filme. Seguinte. Eles estão acampando. Está dando várias merda. E eles estão sem sinal. Esse daí foi aí. Para puta que pariu. Para procurar sinal. Enquanto eles estão matando todo mundo. Do nada ele recebe uma mensagem. Sendo que até agora ele está sem sinal. Só que a assassina. Ela tirou uma foto junto. Com a menina que era a namorada dele. Não. E o pior. É que lá onde a menina está. A assassina. Tem zero sinal. Tem zero sinal. Por isso que eles foram para aí. O telefone da menina é via satélite. Não é possível. É airdrop o bagulho. É. Por isso que eles não sabem. Nossa. Pode ser airdrop. Puta que pariu. De novo. Meu. A gente não tem jeito. Esse filme é TCC. De uma faculdade de cinema. Eu tenho certeza. Ó. Vocês estão ouvindo. A menina está dando madeirada na cara do cara. Está dando várias. Várias. Arregaçou a cara do maluco. Arregaçou. Com um pedaço de pau. E o pau é comprido. Vocês sabem que quando a coisa é comprida. É muito mais forte a ponta. A ponta bate muito mais rápido. Caramba Thiago. Física. Você é um caça física mesmo. Mostra aí. Gente. Olha ele. Agora olha ele engolindo o cachorro quente. Agora. Ele morreu gente. Ele morreu. Não porque ele comeu o cachorro quente. Porque a menina bateu muito na cara dele. Mas ele estava comendo com o Serinha barbecue. Ficou tudo sujo. A Nicole quando come os bagulho. Fica sujo. O pior foi ele engolindo. O Thiago falou para eu classificar o filme. Agora que acabou. Deixa eu ver. O filme é esse aqui. Romina. Qual é a nota que a gente vai dar? 4? Gente. Não é um filme ruim. Mas é um filme tipo. A história é legal. Mas é um filme amador. É amador. 4. 4. Vale um 4. Não é um filme. Esses caras tem até futuro. Gostei muito porque ele não é filme dos Estados Unidos. Tiago segue o seu problema seríssimo com filmes estrangeiros. Nossa. O pior é que filme estrangeiro. Quer dizer que ele continua sendo estrangeiro. Mas filme japonês não dá pra mim. Desenho japonês eu gosto. Agora filme japonês não rola. Pelo amor de Deus não rola. Bom dia vlog. Chegamos no momento da pesagem oficial do canal. Minha e da Nicole. A gente se pesa de manhã. Quer dizer. Eu me peço de manhã. Ela se pesa quando ela vem aqui. Ó gente. Esse é o meu peso. Agora você vai ver o da Nicole. Nicole pra pesagem. 56.8. E aí amor? Nice. Quanto você tava? Então. Quando eu falei pra vocês que eu tava fazendo dieta. Eu tava com 60 quilos. Caraca amor. Você perdeu 3 quilos. Não. E ainda teve gente que me zoou. Teve gente que comentou tipo assim. Tipo. Nossa. Queria eu fazer essa dieta da Nicole. Porque eu tava comendo. Normal. Mas eu fechei a minha boca. E isso já mudou no meu peso. É isso. E ainda não encheu meu saco. Porque quando ela fecha a boca. Ela não enche meu saco. Então somos os mais novos Musos Fitness. Eu de 60 para 56 e pontos. 56. Como você 56? 58. Ai. 56.8 amor. Tá. Mas tô no 56 pra mim. É que se você arredondar. Você tá no 57. Você é muito chato. Bom. E o Thiago de 90 e... 6. Para... No momento né. 87.1. Perdi quase 9. Falta 100 gramas para 9 quilos. No verão nós vai tá como? Só? Só a data? Mas você não tinha falado que já tinha chego o verão? Ai amor. Olha o Thiago bonitinho. Limpando o quintal da casa dele. A gente colocou uma roupa fitness. Aliás. Ele ainda não está com o tênis. Mas estamos com roupa fitness. E a gente decidiu que vamos dar uma caminhada. Fazer alguma coisa. Não é como se a gente tivesse virado casal fitness. É porque gente. Verão tá aí. Entendeu? E a gente quer botar os corpinhos pra jogo. Mas a situação. Nossa. Não tá boa. Vocês sabem que a gente come bastante. Fato. Mas a gente nunca tipo. Ficou sofrendo por isso. Mas assim. A real é que. Tem que ser consciente. Engordou. Não quer engordar. Se você quiser. Tudo bem. Mas engordou. Emagrece. É assim. Engorda 2 quilos. Emagrece 2 quilos. E aí. Vai mantendo. A vida. Entendeu? Porque aí a gente pode comer o que a gente quer. E não fica neurado e preocupado. Sabe? Gente. O nível de estacionagem do Thiago é esse aqui. Não é. Não. O carro dele aqui. Tá bonitinho a estacionagem. Agora esse parça. Tá tipo eu. Agora como um bom casal fitness. Estamos indo dar uma volta no bosque. É uma chinesa. A gente vai conseguir chegar no bosque antes da chuva. É. A gente vai fazendo um mini aeróbio em jejum aqui. Isso. Ui meu Deus. Que susto. Passou o marimbondo. Um dos motivos. Eu acho. É que eu não sei. E eu tenho medo de falar do Thiago. Porque ele vai me cortar. Ele vai falar. Você tá fazendo coisa errada. Mas um dos motivos que eu acho que eu emagreci. Além do fato do Thiago estar comendo menos e menos besteira. E aí eu acabo comendo menos e menos besteira. É porque eu ando fazendo um jejum intermitente. Tipo chega uma hora da noite que eu paro de comer. E de manhã eu demoro muito pra comer. Porque sei lá. Eu tô sem vontade de comer. Tipo não. Eu tenho vontade de comer. Mas eu tenho vontade de comer só em horários específicos. Caralho. Guarulhos com sapão. Acho que a chuva ontem deu resultado. Coitado do sapo. Pior que ele vai morrer aqui. Eu não tenho nem o que fazer com ele. A Nicole está chorando por causa do sapo. Ela tomou isso. Olha aqui amor. Eu tô meio puta de assustão. É porque na hora eu olho de relance. E o sapo tem a mesma cor de cobra. Eu fiquei muito assustada. É muito parecido com a cobra. Não, 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 não. Entramos no Bosque Maia. As portas estão tudo fechadas. A gente vai ter que sair pela lateral aqui. Boa Nicole. Eu tô tão magra que eu passei ali. O Thiago também tá tão magra que ele passou. Mas deu uma raspada aqui. Olha, a gente já tá andando. Acho que a gente tá andando faz uns 20 minutos. Que 20 minutos, Thiago? Mano, que boia. Meia hora, vai. Tudo bem. Agora a gente veio buscar as coisas que a gente vai fazer. O que, Thiago? Uma carninha. Uma carninha. Nossa, ele chamou de carninha. Então... É nóis churrasquinha. Não tem dano aqui. Gente. Não foi fácil fazer essa caminhada em jejum não, viu? Como eu tenho pressão baixa, meu corpo já tá meio instável. Mas eu aguentei bem até. Pelo menos estou feliz. Se amanhã a gente conseguir andar também, vai ser top. O nosso chefe aqui está preparando. Que carne? É fraldinha, mas o cara deu uma cagada no corde. Faz tudo bem. Vai ser na churrasqueira? Vai. Olha ali como... É, mostra a jambiarra aqui. Não é chique que nem a do meu pai, mas eu trouxe o apetrecho dele. E aí você vai temperar com o quê? Esse daqui eu vou temperar com o tempero do pai da Dani. A Dani é amiga da Nicole e no aniversário da Nicole uma vez a gente colocou... Era limão e óleo, mas eu vou pôr azeite porque eu acho mais gostoso. Eu vou fazer com... E sal, né? Quase corridai duas vezes aqui nesse chão. Por causa desse chinelo aqui. Sabe o que é esse chinelo? Esse chinelo... Teve uma praia que a gente foi. Tem até vlog, mas eu não lembro se no vlog eu contei o fato de eu ter escorregado. Você lembra, Tiago? Acho que você não comprou. Então, no último dia que a gente estava indo embora da praia, a gente estava num duplex, no último andar, e eu fui descer as escadas com esse chinelo aqui levando lixo e levando uma garrafa de 51. Esse chinelo fez eu cair da escada. E aí eu caí, escorreguei com esse chinelo, bati o meu cox, e o meu cox nunca mais foi o mesmo. Coincidentemente, era uma garrafa de 51. E eu estraçalhei a garrafa de 51, cortou o meu braço, foi... Nem quem estava bebida. A gente estava indo embora, olha como ele é... Mentira, eu não tinha bebido nada, a gente estava indo embora. Mas, ó, estraçalhei a garrafa de 51, cortei meu braço e quebrei o meu cox. O meu cox nunca mais foi o mesmo. E ficou fedida a escada. E eu fiquei fedida, eu fui embora fedendo uma pinga, que a gente tinha que ir embora porque tinha horário pra sair do apartamento. Só pra registrar que eu cuidei desse fogo, viu? Por isso que ele está top. E aí? Agora o almoço está pronto. Ó, as carnitas, já cortou todas. Aí tem arrozinho que a Alê fez. E saladinha. E agora vamos comer. Depois de comer, agora a gente vai ver um filminho. Vai ver não, estamos vendo. O Tiago escolheu o quarto de Jack, não sei porquê. Ele nunca gosta desses filmes, mas hoje ele quis. Estou achando muito triste. É, mas é drama, né, Tiago? Ele nunca quer ver drama. E a gente está aqui vendo e eu estou sofrendo um pouco. Estou achando triste também. Terminando o filme e o Tiago está com dor nas costas para tentar estralar. O pior é que eu não consigo, cara. Vocês sabem onde está a dor? Ele já estramou. Estamos fazendo o que, Tiago? Nossa, hoje a gente não fez nada. A gente só viu o filme. A gente viu aquele filme lá do... Quarto de Jack. E depois a gente viu um filme de terror. Que não foi muito bom. A gente está crítico esse final de semana, né? Ontem a gente criticou, agora criticou. Eu acabei de falar com o Tiago que eu estou com fome já. Mas vamos... Forçar aí alguma coisa. Quando der mais fome a gente come. É. Agora o Tiago está vendo como fazer, sei lá... Croissant? Não, não, não. Chama. Chama. Eu nunca vi, mas vai ver. E cara, sábado de chuva... Está assim, olha... Vocês estavam com saudade desses vlogs aí? A gente... Ai, fazer nada? É, a gente vai ver sim, mano. Eu vou um banho para deslocar a Lelette. Porque eu não tomei banho hoje. Estou bem coquinha. Fiquei caminhar e não tomei o banho. Agora a gente decidiu que a gente vai comer hambúrguer. E depois a gente vai no Covil, que faz muito tempo que a gente não vai lá. E se os seus horários derem certo? Porque a gente decidiu, tipo, muito tarde. Não, não é nem 10 horas ainda. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos comer, estou pronta. Eu meio que só coloquei cílios, batom, bastante iluminador douradinho. Tocar a blusona do Thiago da Forever. Minha bermudinha de esportes por baixo, porque eu estou viciada. E eu coloquei uma sandália. Vamos ver se eu vou ficar de sandália ou de tênis. Porque o primeiro lugar que a gente vai é que eu vou ficar de sandália, e depois eu vou botar um tênis. Para ficar tranquila. Vim comer com esse sandália precioso, um hambúrguer. E o Tiago, olha aqui. Tiago, olha aqui. Está com o modelo roda, minha liga com o amarelo. Que dá para pôr grau, que ele está de grau. Para ver se tem churro no Buritinho. Chegou o meu lanche. E chegou o lanche do Tiago. Mais conhecido como não lanche. É um lanche desconstruído, porque ele é muito conceitual. Até nisso. Comemos felizes. Agora vamos jogar um game. Eu vou tomar uma cerveja. Fé. Pô, viu? Cara, a gente vinha aqui, tipo, toda sexta, todo sábado. A gente deu uma parada, porque eu quase nem fico em Guarulhos hoje em dia. Mas... Eu não sei porque o Tiago está pagando demais escolher o jogo. Se a gente vai escolher, eu te sei. Eu já sei, Tiago. Não adianta nem pausar. Fala, pode falar. Tiago conseguiu ganhar. Consegui ganhar. Faltou muito pouco. Todas as vezes que a gente vê que eu ganho esse jogo. Agora, né? É, eu consegui passar a campeã. Pois é. Gente, vim aqui no banheiro fazer um xixi e meu batom já tá todo cagado. Agora a gente tá jogando um joguinho muito legal, que chama Concept. Concept. E é de descobrir, tipo, as coisas. Tipo assim, ó. Aqui a gente vai sortear no dado e tem, tipo, restaurante, xivo, topeira, nananana. E a gente vai colocando as imagens pra pessoa tentar de tudo o que que é. Achei isso muito legal. Seguimos jogando. Agora, Tiago, seguindo a dieta até na bebida. Uh! Eu tô tomando mais colpins. Dan, dan, dan. Ó como ele é falso. E aí, Tiago, estamos mandando bem no game? Sim. O que você tá fazendo aí? Postando stories. Tá falando que você tá ganhando? Não, mas eu tô. Tá? Só contar as fichas. Acabei de descobrir silicone no jogo. O Tiago colocou que era uma coisa, tipo, médica. Que era nessa área do corpo. Que as mulheres faziam. E que tinha forma de um cinto. De uma esfera. E que os homens, que é o homem, ficavam felizes. Isso é uma indireta pra mim, Tiago? Não é mesmo. Eu preciso de atenção quando começo a tocar a Niki no rolê. Gente, eu sou muito apaixonada pela Niki. Sério. Meu sonho de princesa era ter ido no show dela esse ano. Bom dia, bom dia. Por que você tá rindo? Olha o naipe da menina. Eu acho que tô gravando vlog. Nossa, vocês viram que meu namorado falou que eu acordei feia, né? Vocês registraram esse momento? Não, eu não falei que você acordou feia. Você acordou bem bagunçada. Suvaco. Já tô vendo que esse domingo vai ser como? O Tiago tá na cama. Olha os pezinhos da princesa. Assistindo o canal de culinária. Ou melhor, o canal de churrasco. E eu tô presa aqui, carregando meu celular. Olha como meu óculos tá torto. Aliás, vai, Tiago, momento propaganda. Este meu óculos aqui é o modelo Sissi. Ok, ele está com grau maravilhoso. Tô enxergando tudo. Da minha linha com a Marielas. Que todos os vídeos, todas as vídeos, não. Todos os vídeos eu deixo o link na descrição pra vocês verem todos os óculos da minha linha. E aí vocês podem adquirir. Então o meu é o modelo Sissi. E o que o Tiago está o modelo Clou. Bom, tive que ir no Extra comprar carne. Porque o açougue tá fechado no domingo. Então eu vou comprar carne, farofa. E batata pra fritar. E olha, acho que é isso. Eu amei sem saco hoje. Bom, tomei banho. O Tiago ainda está comprando a carne. Não foi, né? Porque ele já tinha ido. E eu queria ver se eu conseguia ligar a churrasqueira sozinha. Será que vai dar certo? Eu vou tentar. Mas eu tô com medo de fazer uma cagada. E aí ele vai se decepcionar, né? Com a minha pessoa. É, a minha ideia de querer ser legal não dê certo. Porque não tinha carvão. O Tiago acabou de chegar. Tô aqui atualizando minha agenda. Do mês de dezembro. Porque dezembro começou. Gente, não vejo a hora de gravar vlog. De Natal e Novo. Um vlogzão pra vocês. Gravar vídeos de cabelo. Vídeo de look. Vídeo de maquiagem. Tudo. Ó, o Tiago já começou o flow aqui. Com aquela tática da pirâmide. E a minha missão é fritar as batatas. Tomara que eu consiga. Porque normalmente eu sou assentada. Deixo tudo me ligado. Um salve para esta minha cara. E esse casal maravilhoso que estava dormindo. Gente do céu. Ó, faz tempo que vocês não vi a gente. Não me engano assim. Fala real. Mas então. Agora a gente vai pegar nossas tralhas. E o Tiago vai me levar lá para Osasco. Porque amanhã eu tenho gravação. Tenho que arrumar minhas coisas. Agora eu já tô de tralhas prontas. Tô de tênis na cama do Tiago. Pra ele entrar aqui. E ficar bravo comigo. Ele não suporta, gente. Mas tá. Tô esperando agora ele arrumar as coisas dele. Pra gente partir. Bom. Colamos de MAC pra pegar uma jantinha pra mim. Porque o Tiago falou que está sem fome. Estou feliz. Estou feliz. Estou comendo meu lanche. E estamos assistindo The Try Guys. Eu amo esse canal. Realmente bom dia pra quem está se arrumando pra gravação de hoje. Hoje vocês vão acompanhar a minha segunda-feira. E tomara que é do Tiago também. Se ele gravar, né? Aquele momento que agora eu estou prontíssima. Pleníssima. E aí eu descubro que eu estou adiantada. Que a minha gravação hoje começa uma hora. E eu achando que começava às 10h40. Porque eu tenho outra gravação essa semana que vai começar mais cedo. Então assim. Não precisava ter acordado cedo. Entendeu? Não precisava já estar pronta. Mas tudo bem. Acho que eu vou passar lá na minha casa. Porque eu estou desde quinta-feira sem passar na minha casa, né? E aí depois eu vou pra gravação. Estou aqui em casa aproveitando pra agilizar meu vídeo. E logo menos partiu gravação. Gente, vem sendo a Nicole feliz de comer em casa. E a minha irmã começou a gostar de stroganoff. Então minha mãe fez. Isso é que é o bom de ter uma irmã novinha. Olha isso. Comer stroganoff. Oi? O bazar talvez esteja aberto. Se eu me der dinheiro, eu me arrega dois reais. Talvez esteja aberto. Eu não posso trabalhar com talvez. Eu acho que você tem prova. É inadmissível. É que os pequenos... Meio dia agora. Estou aqui na caixa. Vim aqui com o meu chefe. Que ele vai poder pagar minhas contas. E daqui a gente vai almoçar uma dieta ainda. Masterchef, né? O meu veio sem esse carboidrato aqui. Bom, desmontei o prato gourmet. Cani, linguiça, queijo, alface e... E como é que é o nome desse peixe? Dourado. Top. 25 reais. Aquelas que já estava até esquecendo do vlog. Estou tão desacostumada a gravar vlog na semana. Cheguei aqui na snack. Ó, eu estou aqui no camarim. Aí no camarim tem normalmente cafezinho, água. Tô com a minha água aqui. Tô com os meus roteiros. Já assinei meus contratos. Ali tem tipo umas coisas pra se maquiar. Pra retocar a make. Tô com o meu notebook aqui pra preparar o vídeo que eu tô subindo pra vocês. Que eu já editei lá em casa. Agora eu vou só botar pra subir. Aproveitar a internet daqui, que é boa. E aí já já estou gravando. Agora eu já tô com outro look. Eu tô com a blusa da Nath. Que tá gravando aqui comigo hoje. Bem quentinha. Que combinou com o meu look. Mas ó, estou com o vestido da Fashion Nova. Tênis. Troquei o brinco. Só aguardando pra gravar mais um. Quem é essa princesa? Isso se ele sair da minha frente, para a gente não atrapalhar com a filmagem. E aí, Rogério? Tudo bom? Me ajuda, né? E vamos botar... Como? Putz, gente, eu nem gravei mais depois do... Seu óculos tá meio torto que a Nicole pisou hoje de manhã. Eu não gravei mais depois do almoço. Mas eu almocei. Aí fiz uma correria, porque amanhã vai ter um júri. Então a gente tava preparando os documentos do júri. E eu tô indo agora. Preciso passar no fórum de Santana. Pra fazer um protocolo. Depois eu vou pra faculdade. Minha aula hoje começa 7h20. Mas eu nem sei se vai ter mais aula, porque já tá no final do ano. Meus professores pararam de ir a matéria já. É isso. Agora a gravação terminou. Eu não consegui gravar muito pra vocês, gente. Porque é muito corrido. Mas é só pra vocês terem uma ideia. Eu venho, fico trocando de roupa. Leio o roteiro. Como algumas coisas. Bebo água. Retoco maquiagem. Troco de look. Gravo. Agora eu vou pedir um Uber até a estação. Porque eu quero chegar em casa rápido. Então eu vou correr pra uma estação que é mais perto lá de Osasco. Porque se eu pegar um Uber daqui agora. Que é tipo 6h. Aqui em São Paulo. Vou chegar amanhã em casa. Então eu vou pra uma estação lá que é mais perto. Que é mais rapidinho assim. E aí eu chego em casa mais rápido. Bom, beijo. Então foi. Espero que vocês tenham curtido esse vlog. Não esquece de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Entra na sua conta do Gmail e se inscreve nesse canal. Entra na conta do Gmail de todo mundo da tua casa e se inscreve nesse canal. Fica a dica. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.